Que bicho tem bocão, que bicho tem bocão O sapo, o jacaré, o hipopota, meu leão Que bicho tem bocão, que bicho tem bocão O sapo, o jacaré, o hipopota, meu leão Quem é que tem coragem, quem é que põe a mão? Eu não, eu não Pra que boca tão grande, pra que esse dentão? Esquece essa brava vez e me dá logo um beijão Que bicho tem bocão, que bicho tem bocão O sapo, o jacaré, o hipopota, meu leão Que bicho tem bocão, que bicho tem bocão O sapo, o jacaré, o hipopota, meu leão Quem é que tem coragem, quem é que põe a mão? Eu não, eu não Pra que boca tão grande, pra que esse dentão? Esquece essa brava vez e me dá logo um beijão Oi, crianças O que vocês acharam do nosso vídeo de hoje? Que bicho tem bocão, que bicho tem bocão Gostaram? Agora vocês vão fazer esses movimentos com os braços Que bicho tem bocão? O jacaré tem bocão O leão tem bocão O hipopótamo tem bocão Quero que vocês mostrem aí na casa de vocês Que bicho tem bocão Aí vocês vão fazer esses movimentos com os braços Fazer o bocão com o braço aberto O bocão só com a mão Combinado? Um grande beijo pra vocês!